Doze estudantes de Patos de Minas e um sonho em comum, ser Rainha Nacional do Milho. O concurso da Rainha Nacional do Milho acontece há 59 anos desde a primeira edição da Fena Milho e já levou a beleza da mulher patense para todo o Brasil e até para o exterior, por isso desperta o interesse de tantas jovens. Neste ano foram mais de 50 inscritas e apenas 12 foram pré-selecionadas pelos organizadores do concurso. Mas só três podem concorrer ao título. 11 jurados tiveram a difícil missão de eleger as vencedoras. Eles avaliaram beleza, comunicação e postura. Elas se colocaram muito bem, desfilaram muito bem, são muito lindas e se expressaram muito bem também. Tive muita dificuldade e realmente o sindicato está de parabéns. A pessoa, a comissão todinha que pré-selecionou essas moças, estão todas muito capacitadas. Antes de chegar aqui, as 12 passaram por intensa preparação na Escola de Rainhas do Sindicato Rural. Tiveram aulas de cabelo, maquiagem, etiqueta, fotografia, postura, oratória e história da cidade. Eu acho que as 12 que estavam aqui, elas estavam realmente muito bem preparadas. Principalmente no tocante comunicação, que é a chave mestra. Não adianta ser bonita, não adianta ter um corpo lindo, um cabelo maravilhoso. Se na hora da comunicação não fizer devidamente como deve ser feita, aí atrapalha muito. Iara Santos e Silva, Ludmila Almeida Rodrigues e Maria Angélica Faria foram as mais bem avaliadas pelos jurados e são as três candidatas ao título de Rainha Nacional do Milho 2017. Eu estou me sentindo muito feliz e o coração está vivo. Não esperava ficar entre as 12, a gente tem que estar preparada para o sim e para o não também. Então foi uma ótima notícia, eu estou muito gratificada. Eu estou muito feliz, é um momento de realização, um sonho que eu venho desejando há muito tempo. A eleição da Rainha será no dia 24 de maio, no Paiolão do Parque de Exposições, durante a Fena Milho, em Patos de Minas, que acontece de 19 a 28 de maio. Obrigada.